Além de nosso amigo aqui, cantor, ele foi nosso amigo de trabalho aqui. Sim, é. Ele apresentou o Ligação Teira da Rádio Gazeta, apresentou na TV, né? Apresentei sete meses. Como foi essa história pra você apresentar isso? Então, foi maravilhoso que na época era diferente, porque tava muito em rádio e tal, tudo mais, mas eu tinha essa interatividade com o público sempre, o artista sempre teve isso, né? E aí, na época, o Tico me convidou, Belo, vamos lá, cara, vamos fazer. Eu acho que eu falo, cara, mas como é que eu vou fazer? Eu nunca fiz programa de auditório e tal e tudo mais com o público. Ele falou, cara, entra e seja você. Foi o primeiro programa de TV que eu me apresentei numa televisão, foi aqui na Gaveta. Foi o Mulheres. Essa música, Abrigo. Abrigo. Eu saio daqui, meu rádio, fica na Gazeta FM. É verdade. Todo dia tá entre as dez melhores. Graças a Deus. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom quando você vê seu trabalho... Sendo reconhecido. Sendo reconhecido pelas pessoas. E essa galera trazendo sempre esse carinho que trouxe pro Belo desde a época do Sorreto. Isso, pra mim, é o mais importante. Kátia, ó, um beijo pra você. Vamos marcar. Vamos marcar que eu vou lá sim. Com certeza, tá? Estamos juntos. Tchau. Tchau.